Olá, tudo bem? Estamos em mais um vídeo do curso Acessibilidade Metodológica e Ensino de Química para Estudantes Surdos. Temos como tema deste vídeo os verbos espaciais em Libras. Temos como objetivo conhecer a sinalização dos verbos espaciais em Libras. Os verbos espaciais, diferentemente dos verbos simples e com concordância, apresentam a incorporação do afixo dilocativo. O afixo dilocativo pode ser um sinal ou uma configuração de mão que, junto a outro sinal, formam um novo sentido. Na sinalização desses verbos, precisamos ter atenção. A qual ação, onde e com que instrumento ela é realizada. Vejamos a sinalização do verbo. Apagar a luz. Apagar a vela. Apagar as pegadas. Apagar um escrito com uma borracha. Apagar um escrito com um corretivo. Apagar o quadro. É possível perceber que, além do local, da realização do verbo, temos a indicação de qual instrumento é utilizado. Vamos conhecer alguns verbos espaciais em Libras? Salvar os exercícios. Apagar o copo na mesa. Colocar o livro na prateleira. Apagar o dedo. Apagar a tesoura na bolsa. Apagar o cabelo. Apagar a árvore. Apagar a corretinha. Cortar a unha. Neste vídeo apresentamos algumas verbas espaciais em libras. Esperamos que esse tópico colabore com sua formação. Finalizamos esse vídeo com a frase de Zami Tiba. Você quer educar? Seja educado. E ser educado não é falar licença e obrigado. Ser educado é ser ético, progressivo, competente e feliz. Bons estudos! E aí O que é esse vídeo com a frase de Zami Tiba E aí